Isso aí, estamos aqui nos estúdios Meteoro Brasil, também conhecidos como estúdios Cachorrinha Eva, com a presença do deputado estadual Maurício Requião, conversando aqui sobre o estado do Paraná e muito mais, temos também a presença ilustre aqui de Teobaldo e Álvaro Borba, o Álvaro tá em pé ali hoje, o Álvaro faz a gente ficar em pé nesse estúdio aí todo dia, então hoje é... Hoje você botou ele no lugar dele. Hoje eu botei ele no lugar dele, boa, boa, pegando ponto aí do corte anterior, mas vamos falar um pouco sobre a política nacional e também no que compete aí o Paraná nessa história toda. A BIM Paralela, tá? Estamos aí falando do escândalo recente da BIM Paralela, que é um escândalo de, eu anotei aqui espionagem e eu mesmo escrevi, dá pra chamar de arapongagem? Eu acho que dá. Interferência na polícia, interferência no judiciário, atropelo completo da liberdade de imprensa e das liberdades individuais e a gente tá vendo aí as repercussões em nível nacional, ainda começando. No entanto, no Paraná, o que me consta aí, as denúncias chegam e... É, o Ministério Público do Paraná tem gavetas especiais para denúncias contra o governo. Ah! Profundas gavetas. Ah, é um armário especial. Especial, ele fica no fundo do prédio, no último andar do subsolo e as gavetas são assim, de uma profundidade incrível. Eu podia encerrar esse corte aqui, porque é isso, né? A gente denuncia, mas não vai pra frente. Te arrancar os cabelos. Qual é a participação do Paraná aí nessa história? Nós temos denúncias de espionagem, de grampo aqui no estado do Paraná, de compras de maletas, né, que são passíveis de grampear pessoas, telefones, que desapareceram, ninguém sabe quem usou, como usou, né? Há denúncias de que políticos, pessoas do judiciário, pessoas da própria imprensa e deputados da própria base do governo poderiam ter sido grampeadas. E essas denúncias, puff, né? O Ministério Público faz uma... Você faz uma denúncia assim, olha, o governo tava grampeando todo mundo, até os próprios deputados. Por favor, tome uma ação. O Ministério Público toma uma dura ação. Querido governo. Você grampeou? Gostaríamos de saber se você grampeou as pessoas. Adoro. O governo manda assim. Não? Lógico que não. Ah, então tá bom. Não ouve grampea. E eu fico lá dando um murro em ponta de faca e cabeçada na parede, né? Mas, então assim, a BIM paralela. Ah. Não era paralela. Ah, tá. Era a BIM. É, tem isso também. Vamos lá. Não era a BIM, era a própria BIM. Pessoas que colocaram o Estado pra fazer o seu mal feito. E o que me deixa mais puto? Quantas pessoas tem a BIM? Será que ninguém que tava lá falou, opa, essa porra é errada? É verdade. Será? Mas veja, eu entendo, porque às vezes chegam denúncias pra mim e eu falo assim, então, vamos fazer a denúncia? Eu preciso que você faça a denúncia. Ah, eu não quero. Ah, eu não vou me dispor. Ah, vai me dar teu trabalho. Então, assim, por que que existe a BIM paralela? Por que que existem muitos desmandos? Porque tem uma frase, Cretina, que é assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Tá percebendo que ela é terceirizada? Alguém tem que fazer alguma coisa, desde que esse alguém não seja eu. Então, essa terceirização da indignação, do combate à corrupção, do combate ao errado, eu estou indignado, eu estou indignado, alguém tem que fazer alguma coisa. Faça a porra. Então, tem essa podridão também dentro das instituições. E foi se permitindo. Ah, o Requião Filho é um fã do Lula. Mas, tiraram o Lula de uma eleição. Alteraram o entendimento constitucional para tirar o cara de uma eleição. Depois viram o tamanho da merda que fizeram e reverteram o entendimento para colocar o cara numa eleição. Lembra aquilo? Falei vota num para não votar no outro, etc, etc. Então, assim, a gente vai sendo jogado com isso. Então, a gente tem lá hoje um superpoder, que é o Judiciário. Um superpoder, que é o Ministério Público. Que negociam seus próprios interesses nos níveis mais diferentes de Estado, Município e Federação. Então, os interesses dos superpoderes são colocados em contraste com os interesses do mercado e da população. Geralmente, é o terceiro que perde. É o interesse da população que vai por água abaixo. O interesse do superpoder está mantido, o interesse do mercado está garantido. e a população se ferra. E assim vem a BIM Paralela. Agora está todo mundo indignado. Mas quantas denúncias de a BIM Paralela não tiveram durante o acontecimento, como tivemos as denúncias aqui do Paraná, que não foram para frente porque as instituições não o fizeram? Então, assim, ao mesmo tempo que eu sou contra a demonização das instituições, porque é para enfraquecer, a gente tem que entender também que elas, às vezes, fazem por onde. Então, qual é o combate disso? Transparência. Por que eu não posso saber o que acontece no judiciário? Por que eu não posso saber o que acontece no Ministério Público? Por que apenas eles mesmos podem se investigar corporativamente? Eu, como deputado, sou investigado por todo mundo. Um juiz e um promotor só podem ser investigados por um par. Então, o corporativismo, que por muitas vezes é a manifestação coletiva do egoísmo, é quem decide o que vai acontecer. Qual é o pior que pode acontecer com um judiciário, com um juiz, um ministro? Aposentadoria. E é muito ruim, né? Porque você tem que entender que deve ser horrível, né? Porque o cara vai de Deus para aposentado. É verdade. Então, deve ser uma punição muito grave mesmo. Porque eles deixam de ser Deus, né? É. Um ex-juiz está lá rico, com um saláriozão bom e tal. O cara que foi um bom juiz, que trabalhou, está bem de vida. O cara que foi vagabundo está muito bem de vida. Mas, assim, a gente tem que entender que a gente só combate isso com transparência. Transparência acima de tudo. Onde, quando, como e porque o meu dinheiro foi gasto? Onde, quando, como e porque o judiciário fez isso, fez aquilo? Por que o Ministério Público fez e deixou de fazer? Acordos de não perseguição penal. Foi criado, no Congresso Nacional, um acordo de não perseguição penal para que aquele menino maconheiro que foi pego com dois beques, com 43 gramas de maconha, fizesse um acordo, não fosse para a cadeia, perdesse o réu primário, né? E, por uma bobagem, não arrebentasse com a sua vida. Foi feito porque aquele pai de família que estava morrendo de fome e que entrou no Carrefour e roubou dois litros de leite, não acabasse com a sua vida e pudesse continuar trabalhando e provendo para a sua família. Para que serve o acordo de não perseguição penal hoje? Para não assentar políticos corruptos de Caixa 2 e desvios de licitação, etc, etc, etc. Veja o Onyx Lorenzoni, para não pegar um exemplo aqui do Paraná. Onde o Caixa 2 foi perdoado. Então, quem faz o acordo de não perseguição penal? O Ministério Público. Quem decreta o sigilo em cima do acordo de não perseguição penal? O Judiciário. O que eles ganham com isso? Aqui no Paraná, alguns milhares de cargos comissionados nos últimos anos foram aprovados em tempo recorde para esses poderes na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, assim, por quê? Porque é sigiloso. Tem que ser transparente. Eu quero saber, eu já mandei para o Ministério Público. Quantos acordos de não perseguição penal os senhores togados do Ministério Público fizeram nos últimos 10 anos com agentes políticos? O que é? A gente não sabe, vai fazer um grupo de estudo, tá, deputado? Não sabe o cacete. Mas tá bom, tem seis meses de grupo de estudo. Tá aparecendo o GTE do PT lá. Não sai resultado. Tem seis meses. Ih, não vai sair, né? Eles não têm interesse em contar pra gente. Não, não. Porque vai ficar feio pra eles quando a gente descobrir com quem e por quê. E quais foram os acordos. Por quê? Porque daí a população vai falar assim, Cara, mas peraí, o Ministério Público não é tão limpinho assim pra estar passando pano nisso aqui. E essa prática assim, né, de Não, o governo fez aí alguma coisa errada. Não, não fiz. Ah, então tá bom. É. Filho, foi você que quebrou a televisão? Não. Não, papai. Ah, então tá bom. Então tá. Ele disse que não, né? Desculpa. Eu vi você jogar o controle na TV, mas desculpa, filho. É. E isso tem sido uma prática assim mesmo, né? Recorrente no Brasil inteiro. Se fosse só no Paraná era fácil de resolver. É verdade. Álvaro, quer interferir aí na nossa... Não, eu queria só compreender o que que o Maurício tem a dizer pra gente sobre as implicações do 8 de janeiro na comunicação e na cultura brasileira. Me parece que foi tudo muito esquecido rapidamente, tal qual a pandemia, né? Parece que nem aconteceu. E às vezes eu me sinto solitário, a Ana também, né, Ana? Na percepção, assim, de que deram uma importância menor pra esse negócio, sabe? Nas esferas da cultura e na comunicação. O que que você acha? Eu acho assim... Não tinha que estar falando mais sobre isso, cara? Os caras foram lá e prenderam... Todos coitadinhos. Prenderam os otários. Prenderam os otários. Os caras que foram pra frente. As buchas de canhão. Aí os caras começaram a mexer. Aí... Opa, olha o deputado federal aqui que tá votando pro governo. Opa, olha a família do senador tal ali. Opa, olha a mulher do general que tava no acampamento. Eita, o primo do ministro. Sacou? Vamos, 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 abafa. Abafa que vai dar B.O. Sacou? É mais ou menos a interpretação que eu tenho. Olha o dono do jornal lá. Gente, ele pagou ônibus. Ai, ai, ai. Então, assim, pegaram a bucha de canhão. Pegaram os emocionados. Os caras que estavam lá achando que iam salvar o mundo. Eles tomaram na cabeça. E quem bancou, quem organizou, quem pensou, tá tranquilinho até hoje. Tá, e vai continuar, né? Eu não tô nem falando de financiador, não. Não tô falando... Ah, tem que pegar o tio ali que pagou um ônibus, deu quinhentão pra ir. Cara, eu não tô interessado nele. Eu quero saber quem pensou, quem organizou, quem desenhou. É esse cara que eu quero saber, né? É mais ou menos como se chegar na boca do tráfico, os caras prenderam o usuário, o aviãozinho e o olheiro. Daí viraram pro traficante e falaram assim, vaza, irmão, vaza. Mano, não é isso que acontece? Então, assim, eu fico desesperado. Por quê? Porque quando a gente chegar em quem realmente importa, a gente esquece. É, não, a gente esquece se chegar. Então, vai... São os bois de piranha, né? Aham. Vai o bois de piranha. É, se dá pra tirar uma coisa disso, é olhar também pro sujeito que vai lá e fala, mano, para de ser otário. Mas é que tem otário pros dois lados. Daí quando você fala pro cara de direita, para de ser otário. Aí o cara de esquerda, o milho e tonto, vira pra você, é isso mesmo! Aí, irmão, você tá na mesma vibe. Não dá pra você se emocionar e comprar as... Né? Porque quem vai se dar mal é sempre o otário. É sempre o otário. É o emocionado. Vai o emocionado. Vai o emocionado lá que passa pano pra tudo, que admite tudo em nome. E quando ele vê, ele tá sendo usado como massa de manobra, seja por lá ou por cá. Tem esse problema enorme. E aí, falta de educação, falta de compreensão, falta saber o que acontece. Que falta faz um SPB no currículo, viu? Ah, vamos entrar nesse negócio. Vamos pro intervalo e o Álvaro quer contar uma história aqui no próximo, no nosso último assunto. Meu Deus! Dá tempo? Oxe!